Por que é tão mais fácil pegar o celular e olhar uma rede social, olhar as notícias, buscar uma música, surfar a internet, ficar conversando com um amigo por horas, do que dobrar os joelhos e orar? Se você pensar bem, o esforço de você, ainda que não dobre os joelhos, porque o dobrar os joelhos não é um requerimento para que uma oração seja ouvida. Dobrar os joelhos é uma mera demonstração de dependência, de humildade diante de Deus. Mas você pode orar em qualquer postura que você estiver, sem basicamente nenhum esforço físico, apenas da sua mente falar com Deus, abrir a sua boca. Mas mesmo assim, mesmo o esforço sendo mínimo comparado ao que se faz ao realizar outras atividades, A maioria das pessoas não ora, não se dedica a falar com Deus, gostariam de falar com o seu ídolo favorito, gostariam de falar com uma celebridade, com um amigo, gostariam, viajam para ver parentes, gastam dinheiro, tempo, às vezes uma viagem cansativa, cara, para encontrar uma outra pessoa do outro lado do país ou do mundo. Fazem isso, querem falar com as pessoas que elas querem falar. Mas, tendo a oportunidade de falar com o Criador, a oportunidade de falar com o próprio Deus, se você parar para pensar, isso é maravilhoso, você falar com Deus. Quem não gostaria de falar com o presidente? Quem não gostaria de falar agora lá com o presidente russo? O presidente ucraniano, quem não gostaria de falar para tentar trocar uma ideia? É ou não é? Quem não gostaria de pedir a uma pessoa de autoridade ter cinco minutos que fosse com uma pessoa de autoridade? As pessoas gostariam muito desta oportunidade. Mas elas têm uma oportunidade muito maior que esta, que é a de falar com Deus. Veja, Deus removeu a fila, não tem fila para falar com Deus. Não tem fila, não tem lista de espera, não tem intermediário. Você pode falar com Deus, você, você não precisa de intermediário. Se você fala com Deus em nome de Jesus, Jesus disse, se alguém pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, você só precisa do nome de Jesus, só precisa crer no Filho dele. Se você pede em nome de Jesus, você tem os ouvidos do Pai. Então, não tem fila, não tem intermediário, não precisa de hora marcada. Você não precisa sair do lugar de onde você está. Nada disso. Você não precisa pagar. Como você paga um médico, um psicólogo, e tem gente que vai pagar o psicólogo, nada contra. Mas, é um fato, ela paga lá o psicólogo por meia hora, uma hora, e muitos não pagam pouco, não. Para o psicólogo, ouvi-la. Ouvi-la. Só isso. Mas, para Deus, que é de graça, e que é o que pode mais do que todas essas pessoas juntas, ela não dirige uma palavra. A maioria prefere pedir que outros orem por elas. Ora por mim, ora por mim. Quer dizer, o mesmo esforço que você usa para pedir alguém que ore por você, é o esforço que você usaria para falar direto com Deus. Se você fala para mim, bispo Renato, o senhor pode orar por mim? As mesmas palavras, o mesmo esforço que você usa para falar comigo essas palavras, é o que você usaria para falar direto com Deus. Então, mas como você pode notar, parece que há uma barreira. Parece que há uma barreira que impede as pessoas de orarem. Há uma barreira que desmotiva as pessoas de orarem. E há uma barreira que você tem que superar, você tem que vencer. Você tem que ter consciência desta barreira, que é uma barreira espiritual, porque não faz nenhum sentido não fazermos uso desse privilégio. Tendo consciência de que há uma barreira, então você coloca o seu esforço para conscientemente furar essa barreira e dizer, não, eu vou falar com Deus. Coloque na sua mente a determinação. Já pela manhã, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é dirigir uma palavra para Deus. Eu vou falar. Assim que eu puder dobrar os meus joelhos, ou de pé, ou sentado, ou ainda que no vaso sanitário, ou tomando banho, o que for, você vai falar com Deus. Falar o que, bispo? Ora, você pode agradecer, se você tem tido uma vida, bênçãos na sua vida, e todos nós temos, não é? Todos nós temos bênçãos, coisas para ser gratos. Você vai agradecer, você pode agradecer a Deus, você pode colocar diante de Deus as suas ansiedades, como a palavra diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, você está ansioso com alguma coisa, preocupado, com medo. Então, você pega essa preocupação e lança sobre ele. Olha, meu Deus, eu estou preocupado com isso, estou com medo daquilo. Eu ouvi essa má notícia, estou nervoso, nervosa. Eu coloco isso nas tuas mãos, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu creio, eu confio que o Senhor vai me ajudar. Então, você derrama sobre ele já os fardos nesta oração. Você pode pedir direção, se você não está sabendo como agir, qual decisão tomar, então você pede direção. Meu pai, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que decidir se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu não faço nada. Então, você pede a Deus uma direção, você ora pedindo direção, você está precisando de um milagre, de uma manifestação miraculosa de Deus. Então, você pede a ele, olha, meu pai, o médico disse que não tem jeito para o meu caso, mas eu creio que para o Senhor tem. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Então, você ousa pedir a Deus aquilo que só Deus pode fazer. O que é a oração? Qual o propósito de uma oração, se não pedir algo que ninguém mais pode fazer por nós, se não Deus? Então, você pede, ninguém pode te ajudar, ninguém. Então, você tem o recurso da oração para pedir. Peça. Jesus falou até agora, nada pediste em meu nome. Pedir e recebereis. Eu quero que a alegria de vocês seja completa. Então, peçam. Deus insiste que nós venhamos pedir. Ele quer ouvir a nossa voz como um filho. Aliás, o pai, a mãe, quer ouvir o filho pedir. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Quantas vezes você esperou o seu filho, você quis que o seu filho, a sua filha, viesse até você e pedisse ajuda? Quantas vezes você esperou isso? Você podendo ajudar, você podendo fazer o bem, querendo fazer o bem, mas você não podia fazer nada até que o seu filho pedisse. Então, você sabe aí, você sente um pouquinho do que Deus sente também. Então, ao invés de você ser indiferente com Deus, porque é isso que acontece, a maioria das pessoas vive na indiferença a Deus. Elas, se perguntar para elas, você crê que Deus existe? Ah, creio. As pessoas vão dizer sim. Outras vão dizer é. Vão dar uma resposta sem pensar muito, politicamente correta. Mas, na prática, o que elas fazem? Elas vivem como se Deus não existisse. E fé não é o que você diz, fé é o que você faz. Se você vive como se Deus não existisse, se você o ignora, você não fala com ele, você não busca a palavra dele, você não quer saber a vontade dele, você vive como se Deus não existisse, então você é um incrédulo. Essa é a realidade. Mas, se você passar a viver com a certeza de que ele sim existe, quer te ouvir, quer te atender, quer te abençoar, te guiar, quer fazer parte da sua vida, se você viver desta forma e praticar isso, você vai ver como a sua vida vai ser diferente. E olha, isso que eu estou falando, isso está acima de religião, tá? Isso aqui não tem nada a ver com religião, pouco interessa. Se você é católico, espírita, evangélico, se você não é nada, não importa, porque a oração não tem denominação. A oração é algo designado por Deus. É Ele quem convida-nos a clamar, a orar. Então, tudo que você precisa é crer que Ele existe, orar em nome do Filho dEle, ore em nome do Senhor Jesus e veja o que vai acontecer na sua vida a partir daí. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!